Chegou novidade na Ford e na Vezer, eu tô encantado, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Reinaldo! Chegou aqui o novo Fiesta fabricado no Brasil. Não, ele chegou assim com uma cara de invocado, com carinha de mal, mas é um carro... É um carro sensacional. E outra, a versão automática, a Power Shift. Tem a Power Shift, tem a automática e tem a versão... Tem a versão mecânica também. Agora, a frente dele, ele parece muito com o Ford Fusion, né? É uma frente esportiva inovadora aí da Ford, né? Vocês estão vendo o vermelho e tem essa cor azul, tem várias cores. Quer dizer, se o Fiesta era bonito, agora ficou 10 vezes mais. E conversões a partir de quanto? 38,990 no ponto 1.5. No torsão 1.5? 1.5. Quantos cavalos? 111 cavalos. Meu Deus! Eu convido, não, o Reinaldo convida, a família da Navesa convida pra você fazer o test drive. Aonde? Passa o endereço. Rua Antônio de Souza, 736, telefone 2463-6450. Vamos terminar com o buzinar, só aperta aqui, vamos junto aqui, ó. Fole da Navesa! Vem!